A Rússia bombardeou mais de 400 alvos de infraestrutura na Ucrânia só na última semana. Os ataques já prejudicam o fornecimento de água e luz em várias partes do país, inclusive na capital Kiev. Na casa em ruínas vivia um homem ucraniano que morreu em um dos últimos ataques russos em Nikolaiv, no sul do país. Longe dali, em Zitomir, a fumaça mostrava que outro bombardeio havia acontecido. Além das vidas perdidas, a cidade ficou completamente sem energia elétrica. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, 30% das centrais de energia foram destruídas pelos russos desde o dia 10 de outubro. O fornecimento foi cortado em partes da capital ucraniana que também sofre com a falta d'água. A interrupção dos serviços é vista com preocupação pelos aliados do Ocidente. No Pentágono, já se fala em um inverno complexo na Ucrânia. O mesmo discurso foi usado pela ONU, que teme mais dificuldades nas missões de ajuda humanitária. Os últimos ataques com drones supostamente iranianos também continuam sendo discutidos. O chanceler ucraniano pediu sanções contra o país do Oriente Médio. Enquanto os europeus foram enfáticos e já estudam novos embargos contra o Irã, os Estados Unidos optaram por ser reticentes. Nesta terça-feira, o governo americano disse que pessoas que fizerem negócios com o Teherã poderão entrar na lista dos sancionados, mas não disse efetivamente o que irá fazer nesses casos. No Departamento de Estado, o porta-voz foi questionado por que os Estados Unidos não se pronunciaram de forma enérgica quando drones similares e com o mesmo poder de destruição foram usados na Síria e no Iêmen. Se realmente foram usados, isso viola a resolução da ONU sobre a venda de certos equipamentos de guerra, disse Vedan Perel.